E vem conferir um top 5 filmes de terror diferentes pra você curtir no Halloween. E sempre que chegam épocas específicas de comemoração do ano, acabam saindo várias listas pra você conferir, seja no Natal, seja na Páscoa, e o Halloween é uma data que acontece muito isso. Sempre aparecem muitas listas de filmes de terror pra você poder conferir. Mas se você for ver, normalmente a lista acaba caindo muito em alguns filmes que são muito repetitivos, que as pessoas sempre recomendam. Então, eu resolvi fazer um vídeo diferente aqui. Vou fazer um top 5 filmes de terror, mais que você provavelmente ou conhece, ou ouviu falar muito pouco sobre ele, e aí você pode ir atrás pra ter uma surpresa nesse Halloween. Ver um filme de terror diferenciado. Como eu falei, eu não vou pegar um filme completamente não conhecível, que você não vai conhecer, que ninguém vai conhecer. Não, é um filme que já foi mencionado. Mas por algum motivo, as pessoas não mencionam muito ele, ou não falam muito sobre ele, e aí pode ser que eu tenha uma novidade pra você, ou até te motive a rever um filme antigo. Considerando isso, vamos à lista. E o primeiro filme dessa lista é o filme Rush, A Morte Houve, filme lançado em 2016. Quando eu penso nesse tipo de filme, nesse tipo de mecânica e estrutura de roteiro e narrativa, pra contar o seu filme de terror, eu acho que Rush é um filme que tem, é um ótimo exemplo desse tipo de filme. Que seria o filme da pessoa que fica presa num lugar, e ela acaba meio que não tendo muitos recursos pra poder sair dali. Eu vou explicar um pouco melhor. Rush conta a escritura de uma escritora. Uma escritora que ela tem deficiência auditiva. E a partir daí, ela por ser uma escritora, e poder ter um pensamento um pouco melhor, arejar a cabeça, pra poder escrever o seu próximo livro, ela resolve comprar uma casa isolada, onde o seu vizinho mora muito longe, onde tem uma floresta de distância, e ela acha que lá, ela consegue pensar um pouco melhor. Então você já cria um cenário perfeito pra um filme de terror. Uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, então você já cria meio que uma dificuldade a mais pra ela, você coloca ela numa casa isolada, onde você sabe que a comunicação é muito distante, já estabelece que o seu vizinho é muito longe, e só tem uma casa pra proteger ela. A partir daí, quando você coloca um homem misterioso, que do nada aparece na frente da casa dela, e ele quer de qualquer forma invadir, pra meio que matar ela, acaba criando muitos plots interessantes pra esse filme. Primeiro é, como ela vai sobreviver nessa situação? O que ela vai fazer pra conseguir sobreviver? Outra coisa, como que ela vai conseguir manter aquela pessoa fora da casa dela? Sem contar que a partir daí, também se cria um mistério muito interessante através desse filme, que é quem é a pessoa por trás da máscara? Ele é algum vizinho maluco? Ele é algum fã por ela ser uma escritora? Ele é só uma pessoa ou um serial killer? Será que essa pessoa realmente existe, ou por ela ser uma escritora, pode ser a imaginação da cabeça dela? Você consegue imaginar vários cenários pra esse filme, e isso que eu acho tão fantástico, como o filme consegue criar essas várias possibilidades de plots, e te prender dentro dele. Tanto que, não foi esse filme que criou o gênero, já existiam filmes com temáticas muito parecidas, mas eu considero que existem filmes que as pessoas mencionam muito com esse estilo, de alguém perder alguma forma de ficar presa num lugar, e as pessoas não saberem como sair daquele lugar, mas elas são piores que Rush, e mencionam mais outros filmes. Então pra mim, se você gosta desse filme meio tenso, que você não sabe o que que é, um mistério por trás de quem é aquela pessoa, e ao mesmo tempo de como ela vai sobreviver, você realmente vai curtir esse filme. Rush é um filme que ele é muito bem pensado, muito bem escrito, só tem dois atores como principais do filme, e a atriz principal é muito boa, e ela vai muito bem no filme, sem contar que o roteiro é muito bom, muito inteligente, muito realmente pensado pro Comir e Elison, e eu gosto muito da direção desse filme, como ele passa muito tempo dentro da casa, e o filme faz com que você fique muito tempo com a visão da escritora. Então a partir daí, você não sabe também muito bem onde aquele cara que tá fora da casa tá o tempo inteiro, então você meio que fica preso naquela história com ela. Eu acho um filme fantástico de suspense, terror, que vale muito a pena assistir, e que as pessoas deveriam dar mais atenção, e por isso que eu coloco ele como o primeiro dessa lista. E o segundo filme dessa lista, e o mais antigo que vai ter nela também, é O Homem de Palha, de 1973. A história é muito interessante, é a história de um sargento, que um dia descobre que teve um desaparecimento, numa ilha da Escócia. A partir daí, esse sargento vai ter que ir pra essa ilha, pra poder investigar o que aconteceu com esse jovem. O problema é, quando ele chega nessa ilha, os mistérios só aumentam. Ele conhece um fazendeiro, ele descobre que existem rituais e seitas, completamente estranhas e diferentes naquela ilha, e esse mistério acaba aumentando. Se você gosta do filme Midsommar, eu tenho certeza que você deveria conhecer o filme O Homem de Palha. Muito do que o Midsommar pegou, muito do que foi criado naquele filme, com toda certeza, tem base e influência do filme O Homem de Palha. Desde o conceito estrutural de como o filme é feito, até como trabalha a ideia de uma outra religião, um outro povo, o desaparecimento, os mistérios, muita coisa do que Midsommar colocou, veio de O Homem de Palha. E eu gosto de falar de Midsommar, não porque Midsommar seja uma cópia de O Homem de Palha, obviamente que não. Mas já que é um filme mais novo, e muita gente conhece, muita gente assistiu, se você gosta dele, com certeza O Homem de Palha é um filme pra você. que acerta perfeitamente no terror, no mistério, e também na investigação, com um bom suspense, com excelentes atuações, como o do Christopher Lee, que eu sou simplesmente, eu adoro a atuação dele, desde os filmes que ele faz diferentes, até esses de terror, eu acho que ele sempre foi muito bom, infelizmente ele é um ator que já faleceu, e eu gosto muito do O Homem de Palha, como eu falei, é um filme que acerta perfeitamente no tom do terror, do suspense, da investigação, do mistério, e também é um filme que é muito bem dirigido. Obviamente, muitas pessoas, preferem assistir o Midsommar, que é um filme mais novo, com um ritmo mais acelerado, com um ritmo mais moderno, O Homem de Palha por 173, obviamente ele tem um ritmo diferente, uma ideia diferente, ele é um filme mais antigo, e isso acaba mudando completamente o conceito dele, mas como eu falei, a ideia desse filme, a ideia dessa lista que eu estou fazendo, é trazer filmes diferentes, pra pessoas conhecerem temáticas diferentes, dentro do subgênero de terror, e também, O Homem de Palha é um filme que, pra quem gosta do terror, tem que assistir, e pra quem gosta de Midsommar, por exemplo, da temática, a ideia do filme, é um filme que ele já deveria estar na sua lista. E o terceiro filme dessa lista é, Você é o Próximo, filme esse lançado em 2011, bom, eu mencionei que Rush, o primeiro filme dessa lista, é um filme de alguém que estava preso numa casa, e que tinha uma pessoa na sua volta, tentando matar ela, isso é verdade, esse filme meio que repete isso, só que com uma fórmula completamente diferente. Porque pra quem não conhece a história de Você é o Próximo, ele conta a história de uma família, que vai passar um fim de semana pacato, num lugar isolado. O problema é, enquanto eles estão fazendo essa reunião familiar, pessoas em volta dessa casa, eles são pessoas muito ricas, são em um lugar muito isolado, acabam tendo que, tentando matar todo mundo que está dentro daquela casa, toda aquela família. São um grupo de pessoas, com máscaras de coelho, e que realmente querem matar todo mundo que está lá. Por que eu falo que ele é muito parecido com o Rush, e muito diferente? Porque ele cria uma mecânica muito parecida com o Rush, no sentido de, a gente está preso numa casa, a gente não sabe o que está acontecendo do lado de fora da casa, e tem pessoas mascaradas, que a gente conhece muito pouco sobre elas, mas, aqui é diferente. Enquanto o Rush, preza muito mais pelo suspense, você ao Próximo, preza muito mais pelas mortes, e pelo gore. E aí é que vive a parte interessante para o filme. Porque, quando o filme vai se desenrolando, e você vai conhecendo um pouco mais da história, daquela família, e o que está acontecendo, tudo acaba encaixando de uma forma muito interessante. Mas, aquelas pessoas, que estão tentando entrar naquela casa, são assassinos. Eles querem matar, como a pessoa do Rush. Mas o Rush, ele fica nesse suspense, ele vai entrar ou não vai entrar. Aqui no começo, pessoas já morrem. Coloca um grande grupo de pessoas, para pessoas morrerem. Então, se você gosta da temática de Rush, mas gosta muito mais de uma ideia mais slasher, por exemplo, no sentido de, pessoas morrendo o tempo inteiro, muito sangue, muita morte, realmente, esse é um filme que eu recomendo para você. Eu vou dar um exemplo. Lançou um filme recentemente, não estou recentemente agora, mas é um filme que chamava Casamento Sangrento. Esse filme, criou muita expectativa em mim, na época que ele lançou. Eu achei que ele poderia ser um excelente filme. Ele tem uma temática muito parecida. Uma mulher, também fica dentro de uma casa, ela tenta sobreviver, contra uma pessoa que querem matar ela. A mecânica é muito parecida. Para mim, Casamento Sangrento, ele sonha em ser Você é o Próximo, e não consegue chegar lá. Você é o Próximo, realmente, consegue brincar muito bem com a temática de morte, sangue, reviravoltas, as armadilhas são muito bem pensadas, muito criativas. Eu gosto dos atores. Tem uma comédia, em certos pontos, meio, até um pouco mais ácida, que funciona muito bem. Para mim, Você é o Próximo, ele é aquele filme que, para quem gosta do mistério, investigação, surpresas, e ao mesmo tempo, gosta de uma boa vingança, que tem boas mortes, Você é o Próximo, é um filme excelente, e é ótimo, como um bom entretenimento, para um filme de terror. E o penúltimo filme, dessa lista, é o filme Corrente do Mal, lançado em 2014. E muita gente, agora, está pensando, nossa, Corrente do Mal, mas é um filme muito conhecido. E sim, quando você pensa, no nicho de filme de terror, quando você pensa, em lista de filme de terror, em uma lista ou outra, como terror psicológico, ou filmes diferentes, as pessoas colocam, Corrente do Mal. Mas quando você pensa, em Corrente do Mal, ele é um filme, que ele deveria fazer, mais sucesso, e as pessoas deveriam, comentar mais sobre ele. Mas ele é um filme, que as pessoas conhecem, quem gosta do gênero, fala sobre ele, mas parece que ninguém, nunca recomenda, Corrente do Mal. E para mim, Corrente do Mal, tem uma premissa incrível, uma mensagem fantástica, que é a primeira vez, que eu assisti o filme. Eu admito, eu não gostei tanto, mas cada vez, que eu penso mais nele, cada vez que eu revejo o filme, ele é um filme, que fica melhor como terror, fica melhor como horror, e a discussão, se aprofunda muito mais. Para quem não sabe, sobre o que é Corrente do Mal, Corrente do Mal, como é a história de uma menina, que um dia, acaba transando com um homem, e depois que ela transa, o cara acaba falando para ela, que agora, o que ele transou, acabou passando para ela. E essa é a premissa do filme, cada vez que você transa, com uma pessoa, meio que um espírito maligno, vai atrás de você. Então você tem que transar, com uma próxima pessoa, para ir passando esse espírito maligno. Corrente do Mal, é um filme, que consegue brincar muito, com a ideia do sombrio, e o que é aquela coisa, que está atrás dela. Mas ao mesmo tempo, eles têm uma mensagem fortíssima, sobre doenças sexualmente transmitidas. É isso que é a mensagem, do Corrente do Mal. Porque o homem, através do sexo, passa uma doença, e a pessoa tem que ficar tentando, passar para as outras. Essa é uma ideia, e é muito interessante, como eles brincam, com muitos gêneros, a partir daí. Desde o Slasher, que já brincava com essa ideia, do sexo, ser um problema nos filmes, até a ideia de fantasmas, e espíritos, até a ideia de como eles, porque quando acabam passando fantasma, você pode pensar, bom, o fantasma só vai voltar atrás de você, quando as outras pessoas morrerem. E até aí, poderia ser algo mais tranquilo. Mas aí, as pessoas vivem, o tempo inteiro do filme, tensas, com medo, não sabem em que momento, o fantasma vai voltar. E com isso, eles acabam ficando isolados, acabam ficando doentes. Realmente, é uma metáfora, muito interessante, muito inteligente, e muito relevante, para os dias de hoje, para os últimos anos, sobre realmente a ideia de, como o sexo pode ser perigoso, e como a proteção, pode ser muito importante. Então, é um filme de terror, que tem uma mensagem poderosíssima, ela brinca muito, com essa ideia do terror psicológico, e por isso que eu falo, que é tão estranho, as pessoas não recomendarem, esse filme toda hora. Porque hoje em dia, o estilo de filme, que faz muito sucesso, é o terror psicológico. Então, você espera que esses filmes, sejam recomendados. Para quem não sabe, o terror psicológico, é nós, corra, o próprio Midsommar, que eu mencionei, esse tipo de filme, é terror psicológico, e a partir daí, eu também tenho o Nope. Então, esse tipo de filme, é terror psicológico. E a bruxa, entra também em terror psicológico, e o Corrente do Mal, acerta na mensagem, no terror, também acerta muito na parte, de como a direção funciona, e como trabalha, perfeitamente os personagens, até que chega num filme, e é um final de filme, interessantíssimo. Para mim, para quem gosta de terror psicológico, para quem gosta dessa ideia, de querer sair do filme, e não só ter o terror, mas refletir sobre ele, discutir sobre ele, Corrente do Mal, é um filme para você. E o último filme dessa lista, é o filme lançado em 2014, com o nome, Assim na Terra, Como no Inferno. Filme esse, que quando eu assisti pela primeira vez, eu admito, que eu fui com o nariz um pouco torcido, pelos filmes que lançavam na época. Mas primeiro, eu vou falar sobre o que é esse filme. Assim na Terra, Como no Inferno, conta a história de um grupo de arqueólogos, que eles vão querer invadir, as partes das catacumbas de Paris. Para quem não sabe, as catacumbas de Paris, são exploráveis, você consegue visitar, e saber o que tem lá. Mas, eles queriam ir mais a fundo, eles queriam ver uma área, onde ninguém nunca explorou, onde ninguém conseguiu ver, o que está acontecendo lá. Então, a partir daí, começa o filme. Eles vão lá, e coisas estranhas, e misteriosas, acabam acontecendo. Esse filme, tinha tudo que na época, eu não gostava, num filme de terror. Era aquela ideia, do filme na câmera, na mão, o tempo inteiro. Era um filme, que envolvia espíritos, num momento onde, todo filme de espírito, queria ser atividade paranormal, então eu pensei, vai ser mais um filme genérico desses. E quando eu entrei no cinema, e eu assisti, eu fiquei impressionado, assustado é uma palavra muito forte, mas impressionado, com o que eu vi naquele filme. Porque a ideia, a criatividade, e a forma como eles brincam, com o cenário, é muito bom. Não recomendo, para quem é claustrofóbico, porque o filme, realmente, passa-se muito, para cenas apertadas, muitos momentos apertados, que para quem tem esse problema, vai sentir aqui no filme. Muitos momentos do filme, são coisas muito apertadas, desde realmente, as cenas envolvendo águas, envolvendo muitos esqueletos, com paredes muito perto, realmente, não recomendo, para quem, tem claustrofobia. Mas, o filme em si, para quem gosta de um filme de terror, funciona muito bem. E esse filme, usa perfeitamente, a mecânica de câmera na mão. Não fica aquele recurso, que parece que é uma câmera profissional, na mão das pessoas, não fica travando o tempo inteiro, para criar um terror genérico. Para mim, esse filme é certo, em tudo que tenta fazer, em questão de terror, espírito e câmera na mão. É um dos poucos filmes, de câmera na mão, desse estilo que eu gosto. Funciona muito bem, porque, além de se colocarem isso, não é um espírito genérico, que aparece o tempo inteiro. Não, eles brincam com a mecânica, com a história do lugar, de uma forma muito interessante. Você meio que consegue entender, e ir até atrás de, como funciona aquela relíquia, como funciona aquela ideia, como funciona a mecânica, daquele lugar, quando eles tiram a joia, o que acontece. Tudo isso é muito interessante. O grupo é muito bom também. Você consegue acompanhar, e torcer para um ou outro sobreviver. E isso funciona muito bem. Os mistérios são muito bons, e esse é outro ponto muito bom. O diretor e o roteirista, foram muito criativos, no ponto de, como eles pensaram nas ideias, para criar um mistério, em volta daquele lugar. Desde um telefone tocando, até um carro cheio de chamas. Tudo isso, acaba explorando os personagens, expandindo o universo, e criando mais um mistério, de o que está acontecendo ali. E é um filme que termina muito bem. Ele é aquele filme, que você assiste inteiro, e quando você termina, ele passa correndo, e quando você termina, você pensa, o que eu acabei de assistir. Eu vou ter que reassistir, para realmente entender o que eu assisti. Para você ter uma noção. Então, para quem gosta de filmes, todos que eu mencionei aqui, que é mais ágil, com uma direção mais ágil, que é realmente terror, mais terror, em relação a espírito, a susto, a coisas para discutir, assim na terra, como no inferno, é um filme que você deveria assistir. E esse é um filme que entra muito na ideia, do Corrente do Mal e do Rush. É um filme que, quando você menciona para as pessoas, que esse filme existe, quem assistiu fala, nossa, esse filme é incrível, mas você nunca vê ele em listas, ou pessoas recomendando ele. E por isso que, para mim, ele tem que estar no top 1. Porque de todos esses filmes da lista, esse é o que eu mais recomendo, que você assista, porque ele iria melhorar, o seu dia de Halloween. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder, os próximos vídeos. Qual o filme que é mais desconhecido, de terror, você acha que faltou nessa lista? Comenta aqui embaixo. Qual desses filmes, você já assistiu e gosta? Ou qual você vai assistir? Comenta aqui embaixo também. E eu volto no próximo vídeo.